Oi, meu nome é Cléber Oliveira, sejam bem-vindos ao Turbo Guitar de número 17. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre escala maior, modos gregos. Chama a vinheta! Música Bom, é isso aí. Então aproveitando o último vídeo, que foi um vídeo aula, um vídeo bem didático, onde a gente conversou sobre campo harmônico, eu vou dar prosseguimento, porém nesse eu vou falar também sobre um assunto que é de bastante interesse da galera, que é escala maior e modos gregos. Mas, obviamente que por consequência eu vou acabar falando de pentatônico um pouco mais pra frente, mas hoje vamos nos concentrar nessas duas ideias. Não tendo a ideia e a métrica dos vídeos que eu gravo, eu vou fazer o possível pra ser o mais didático e abordar esse assunto da maneira mais simples. O assunto não é complicado, é que algumas pessoas acabam se perdendo por uma coisa ou por outra, tá certo? Eu vou abordar esse tópico de escala maior e modos gregos basicamente de duas formas. Eu vou explicar pra vocês já já, mas antes vamos voltar, vamos ver o que é a escala maior. Primeiro, vai uma escala, né? Uma escala é uma soma de notas formadas por intervalos de tons e semitons. De acordo com a disposição desses intervalos, ou seja, a distância dessas notas, entre essas notas, a gente forma diversos tipos de escalas. Escalas maiores, escalas menores, escala menor harmônica, menor melódica, enfim, tem uma variedade muito grande de escalas que são formadas simplesmente por essa combinação de intervalos. A escala maior tem um intervalo, e esse intervalo é o seguinte, tom, tom, semitom, tom, tom e tom. Como seria isso no braço e no instrumento? Vai ter a distância de um tom entre a primeira nota tocada e a segunda. Não importa a partir de qual nota você esteja começando. Se você aplicar esse intervalo em qualquer tonalidade, você vai obter a escala maior dessa tonalidade. Eu vou tomar aqui a sol como referência. Então tem aqui a nota sol. Eu vou aplicar então o intervalo de um tom entre o sol e a próxima nota. Eu vou vir para a nota lá. Eu vou aplicar o intervalo de um tom entre o lá e a próxima nota e eu vou vir para a nota si. Agora, então eu fiz aqui, ó, tom, tom. Agora eu preciso de meio tom, semitom, né? Eu vou vir para a nota dó, né? Entre o si e o dó temos meio tom. Agora eu preciso de um tom entre o dó e a nota seguinte, que vai ser a nota ré. Mais um tom entre o ré e a nota seguinte, eu vou cair na nota mi. Mais um tom entre o mi e a nota seguinte, eu vou cair na nota fá sustenido. Então eu fiz tom, tom, meio tom, tom, tom. E se eu quiser fechar a oitava, eu toco mais meio tom. Eu cheguei na nota sol de novo, certo? Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. Essa é a escala maior de sol. Então, que nem eu falei agora, se eu aplicar esse intervalo, essa fórmula, né? Tom, tom, semitom, tom, tom, tom. A partir de qualquer tônica, eu vou ter a escala maior dessa tonalidade. No caso aqui foi sol. Eu vou, especificamente nesse vídeo, dar os exemplos em cima do tom de dó maior, porque fica mais fácil para entender por quê. A tonalidade de dó, a escala maior de dó, eu aplicando esses intervalos a partir da nota dó, eu vou tocar somente notas naturais, ou seja, nada de sustenido, nada de bemol. Nesse exemplo de sol, vocês puderam notar que o fá, ele precisou ser sustenido para que eu pudesse aplicar esse intervalo e obter a escala maior. Então, para você que, de repente, tem um conhecimento limitado, nenhum, ou mediano, vai ficar mais fácil de entender dessa forma. Do mesmo jeito que eu dei o exemplo lá no vídeo-aula de campo harmônico, né? Então, vai, dó, tá aqui. Certo? Outra coisa importante. Eu não preciso necessariamente tocar as notas numa corda só. Eu mostrei aqui para ficar fácil de vocês enxergarem o que eu fiz no braço do instrumento. Desde que você toque as notas em qualquer lugar, você vai estar no tom da música, no caso, que foi sol. Vamos partir para o dó. Eu vou aplicar, então, esse intervalo saindo daqui. Eu vou ter, então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se eu sair dessa nota dó aqui da corda lá, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E assim por diante de qualquer corda que eu sair, de qualquer tônica que eu sair. Agora, para esse estudo começar a direcionar mais para os modos gregos, que é onde a gente vai chegar daqui a pouco, eu vou abordar a escala usando uma digitação que não é a universal, mas é a padrão, a que a grande maioria usa. Como eu falei agora há pouco, se você tocar essas notas de qualquer forma no braço do instrumento, em qualquer ordem, usando qualquer digitação, você já vai estar na tonalidade, no caso, de dó. Ok? Agora, a gente tem algumas digitações que são as mais comuns. E dentro dessas digitações, a gente explora as notas de diversas formas diferentes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouco. Quando eu comecei a estudar, a digitação que me foi apresentada foi a de três notas por corda, que é essa daqui. Certo? Eu vou cantar as notas para vocês. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Tocando três notas por corda, né? Nós temos essas notas aqui. A gente consegue apranger, então, mais de três oitavas, né? A terceira oitava não pega completa, mas pega algumas notas. Então, você tem um número bem amplo de notas para explorar na hora que você for fazer um improviso, criar alguma coisa, algo do gênero, né? Sendo assim, vai facilitar o nosso entendimento de modos gregos. Antes de falar de modos gregos, vamos só falar mais uma coisa sobre a escala maior. Que, na verdade, é basicamente isso que eu falei para vocês, né? Eu, enxergando as notas no braço do instrumento, tomando como exemplo, lembrando mais uma vez, o tom de dó, em qualquer situação, em qualquer lugar que eu tocar alguma dessas sete notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, eu vou estar dentro de dó. Então, você viu como eu me movimentei? Eu comecei aqui, vindo para trás e etc. O que eu fiz foi conectar essas notas do jeito que eu falei para vocês. Todas que pertencem a essa escala de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Estou no tom de dó, no campo harmônico de dó, tá bom? Vamos, então, começar agora a linkar essa informação com os modos gregos. O que vai ser usado a nosso favor é justamente isso que eu falei agora sobre digitação. Quando a gente tem um padrão de digitação, no caso esse que eu usei, de três notas por corda, automaticamente surge um formato, um desenho de escala, né? Isso daqui é um desenho. O que vai acontecer é o seguinte, eu fiz essa escala, saindo da nota dó, aqui na sexta corda, na casa oito. O que eu vou fazer agora é tocar a mesma escala, porém, ao invés de eu sair da nota dó, eu vou sair da nota ré, que é a segunda nota da escala de dó maior. Antes de mais nada, tem uma coisa importante. Nós damos nomes para essas escalas. A escala maior é conhecida como o modo jônio, certo? Por que é interessante a gente já se acostumar a chamar pelo nome? Cada escala tem uma característica peculiar que difere ela das demais, algo que só tem nela. Mais de uma escala é maior e mais de uma é menor. Porém, tem um intervalo que só tem nessa escala. Dórico, frígio e óleo são menores. Porém, o dórico tem um intervalo que só tem nele. O frígio só tem um intervalo que só tem nele. E o e óleo, mesma coisa. Então, eu vou começar a passar essas escalas para vocês. Vou falar os nomes e os intervalos e essas características, tá bom? Essa primeira escala, então, a escala maior, saindo da nota dó, é chamada de jônio, tá bom? Mais uma vez para vocês. Vou tocar a primeira oitava. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, o que eu vou fazer agora é tocar as mesmas notas, porém, ao invés de eu sair dessa primeira nota dó, eu vou sair da nota ré. E eu vou me manter no padrão de três notas por corda. Então, eu vou precisar, vou sair dessa nota ré, vou tocar a nota mi, que tá vindo logo depois. E a nota fá que eu tava tocando aqui embaixo, eu vou passar pra cá. Pra que eu me mantenha tocando três notas por corda. Então, vocês percebem que já mudou a forma da escala. Eu tinha isso, agora eu tenho isso. Essa escala é maior devido ao intervalo entre a primeira nota e a terceira, que é um intervalo de dois tons, né? Tom, tom. Então, essa escala aqui, ela é menor, porque o intervalo que tava aqui, de terça maior, veio pra cá, ficou uma terça menor. Terça maior, escala ou acorde maior. Terça menor, escala ou acorde menores, tá bom? E é isso. O intervalo entre dois tons, entre a tônica e a terça, é maior. O intervalo de um tom e meio, é menor. Esse segundo formato, nós vamos chamar de dórico. Então, o dórico é o segundo formato dos motos gregos, o campo harmônico maior, e é menor, tá bom? E ele vai ser isso aqui, ó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré. Eu vou continuar. Tá bom? Vou continuar. O próximo formato, eu vou tocar, lembrando mais uma vez, as mesmas notas. Porém, eu saí da primeira escala do jônio, da nota dó, do segundo formato dórico, eu saí da nota ré, e desse terceiro formato, eu vou sair da nota mi. Repara que a gente tá sempre usando as notas da escala de dó. Só estamos saindo de notas diferentes. As tônicas estão mudando. Então, eu vou sair do mi, e vou tocar as notas mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Então, aqui é a primeira oitava. Vou tocar a escala inteira pra vocês verem, tá? Como vocês podem ver, o intervalo entre a primeira a nota e a terceira é de um tom e meio. Então, essa escala é menor. Se a escala é menor, ela gera um acorde menor, ela combina com um acorde menor. Dórico. Jônio. Eu vou continuar, então, a ideia. Nós temos, então, na primeira escala, Jônio, da nota dó. Dórico, da nota ré. Frígio, da nota mi. Agora, nós vamos fazer o formato chamado lídio. E nós vamos sair da nota fá, que tá aqui. Então, temos a nota fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá de novo. Vou tocar a escala inteira pra vocês, tá? O lídio é uma escala maior. Intervalo de dois tons entre a tônica e a terça. E como eu já passei da primeira oitava aqui do braço da guitarra, eu posso fazer esse mesmo formato saindo desse fá. Maior. Maior. Vou continuar, então. Agora, ao invés de sair da nota fá, eu vou sair da nota sol. Dó, ré, mi, fá, sol. É a quinta nota. É o quinto grau. O nome dessa escala vai ser mixolídio. Saindo da nota sol, temos, então, sol. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Ok? Vou tocar a escala inteira pra vocês. Maior, tá vendo? Intervalo de dois tons entre a tônica e a terça. Vai gerar um acorde maior. Certo? Vamos continuar. Ao invés de sair da nota sol, nós vamos sair agora da nota lá. E vamos tocar as notas naturais. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. O nome desse modo é eônio. Vou tocar a escala inteira pra vocês. É um grau menor, uma escala menor. Tá vendo aqui, ó? Um tom, meio tom. Então, um tom e meio entre a tônica e a terça. É um acorde menor. E o último grau, o último modo, nós vamos chamar ele de lócrio. Vai sair aqui da nota si. Temos a nota si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Vou tocar a escala inteira pra vocês. Ok? E depois do si, temos aqui o dó e começa tudo de novo. Tá bom? Então vocês repararam que eu saí aqui da nota dó, vim avançando. Quando eu cheguei nesse fá, eu tinha a opção de continuar, se eu quisesse fazer até o limite da guitarra. Ou partir pra uma oitava abaixo. De qualquer forma, a gente tem com isso, literalmente, todo o braço da guitarra à disposição pra tocar. Você fecha ele completamente. Em qualquer lugar que você colocar a sua mão, você vai ter nota pra você tocar. Quanto mais você tiver esses formatos na mão e na cabeça, menos você vai se perder. Muito mais fácil vai ser pra você criar qualquer coisa, né? E linkar as informações de modos gregos com campo harmônico. Então, pega cada uma das escalas, estuda bem, decora. É o primeiro passo. Não adianta querer entender tudo logo de cara. Decora. Depois que você decorou, vai analisando os intervalos, vai vendo as formas, vai vendo as possibilidades de digitação, né? E linkando isso ao acorde que essa escala gera, né? Eu vou passar pra vocês, então, agora, alguns detalhes relacionados aos intervalos de cada um desses modos. A primeira coisa que a gente viu foi só ser maior ou menor. Agora vamos ver coisas do tipo sétima, sétimas maiores, sétimas menores, nonas, etc. Tá? Vamos lá pro jônio de novo. Dó jônio. Um acorde maior simples. Dó. Se eu quiser inserir uma sétima nesse acorde, basta eu fazer essa escala de Dó e chegar até a sétima nota dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho aqui, então, a nota Si. Pegando esse formato que é o mais comum do Dó, eu tenho a nota Si aqui, solta, né? É a sétima maior. Então, o jônio, ele é uma escala maior com sétima maior. Na verdade, o jônio, você pode tomar ele como referência para conseguir identificar as características dos outros modos que nós vamos ver daqui a pouquinho. O jônio tem tudo maior, né? Ele tem a tônica. A tônica sozinha não é nada. Ele é só a tônica. A partir da segunda, a gente consegue determinar o que são as outras notas, graças à tônica, obviamente. Então, tomando o Dó como referência, a segunda do jônio é maior, a terça é maior, a quarta é maior, a quinta a gente costuma chamar ela de justa, né? Não é muito comum chamar de quinta maior. Quinta justa, sexta maior e sétima maior. Então, olha só, se você tem aqui a segunda no jônio e você já sabe que ela é maior, se essa nota fizer um movimento de meio tom para baixo, uma casa para trás, segunda maior, segunda menor, ok? Se eu tenho a terça e eu fizer um movimento para trás, eu tenho terça maior aqui e terça menor. Então, fica fácil. Você pode usar a escala maior como uma cola para conseguir identificar o que vai acontecer com os outros formatos, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Modo Dórico. Vamos ver a sétima do modo Dórico. Saindo do Ré, tá? Então, a gente já sabe que o Dórico é uma escala menor. Agora, vamos ver a sétima dele o que é. A sétima, então, é menor. Se eu quiser montar um acorde que combine com o Dórico, somente um Ré menor resolve a tua vida, ó. Se eu quiser incrementar mais o meu acorde, eu posso colocar uma sétima menor. E ele fica um pouquinho mais adequado, tá certo? O modo Frígio, aliás, eu vou falar para vocês já uma característica importante do modo Dórico. Aí a gente já mata a charada dele. Lembra que eu falei agora há pouco que cada modo tem uma característica única nele, que difere ele dos demais? A característica do modo Dórico é a sexta. Ele é menor, o Dórico é menor, o Frígio é menor, o E-Óleo é menor. Porém, o Dórico é o único que é menor com sexta maior. E ela tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Se eu fosse fazer o E-Óleo, estaria aqui e o Frígio também. No Dórico, tá aqui. Então, ela é uma sexta maior. No caso do Ré, é a nota Si. Então, olha só. Eu monto um Ré menor com sétima. E eu vou inserir nesse acorde a nota Si. Eu tenho uma aqui embaixo, ó. O meu acorde ficou com uma sonoridade dórica. Porque é a característica do modo. É uma escala menor com sexta menor. O meu acorde aqui tá menor com sexta menor. O acorde por si só já deu a característica harmônica pra você fazer um improviso ou criar qualquer situação. Lembrando, mais uma vez, como eu falei no vídeo de campo harmônico, a harmonia é um fator muito importante. Então, vocês têm que estudar porque esse exemplo deixa bem claro isso. O acorde determinou a sonoridade da melodia. É lógico, a soma de acordes no campo harmônico também determina isso. Mas, de repente, uma situação de um acorde só com uma característica do grau, já mata tudo. Tá bom? Vamos pro modo frígio, saindo da nota Mi. Lembrando que a gente, por enquanto, está se mantendo na tonalidade de Dó. Então, Mi frígio, terceiro grau do campo harmônico de Dó. Tá aqui. Então, é um grau menor, Mi, vai gerar um acorde menor. A característica desse modo, ou seja, o que difere ele dos outros modos menores, é a segunda nota. Logo de cara aqui, ó. No Dórico tá aqui e no Eólio também tá aqui. No Frígio tá aqui, ó. Segunda, que se a gente oitavar, equivale à nota 9, né? É bom você fazer esse paralelo das notas oitavadas, porque na cifra, geralmente, não vai vir Mi com segunda bemol. Vai vir Mi com nona bemol. Como equivale, acaba dando na mesma. Então, o Mi frígio, basicamente, é um grau menor, vai gerar um acorde menor. Eu, inserindo essa nota aqui, que no caso é um Fá, a segunda menor dele, ou nona bemol, eu posso colocar esse Fá aqui, ó. Tá vendo? Então, olha só a sonoridade desse acorde, com a nota característica. Menor com nona bemol. Ou eu posso montar ele dessa forma também, que fica bem interessante. O Fá tá aqui agora, que eu inseri uma nona nesse acorde, né? Tem uma sonoridade bem exótica, bem diferente do que a gente tá habituado a ouvir, né? O bom disso é que quando você ouve o acorde, ele se identifica rapidamente, né? Ok. Vamos então agora pro quarto grau. Pro quarto modo, que é o modo Fá. O G, ainda se mantendo na tonalidade de Dó, esse grau vai sair da nota Fá. Maior. Ok. Ou aqui. Ou aqui. E a nota característica desse modo é a quarta, que é aumentada. Repara que se eu comparar com o Jônio, tá aí aqui. No lead vai estar aqui. E a nota Si, tá bom? Eu tenho aqui um Fá maior com sétima maior e nona. E bem aqui embaixo do meu dedo um, eu tenho uma nota Si, ó. Eu vou colocar essa nota no meu acorde. Vai ficar assim. Pô, aqui dá pra colocar também. Agora. Muito, muito bacana o som do lead. Steve Vai usa muito, muito, muito. É até engraçado porque eu já ouvi diversas vezes um monte de gente falar assim. Nossa, essa escala que o Steve Vai usa tem um som lead. É realmente, ele tá usando a escala lead, mas o que tá deixando com som lead é a harmonia que ele preparou pra usar essa escala. Na maioria das vezes é assim que funciona. Então, olha só. O acorde tem som lead. Vamos então agora pro quinto grau, que nós chamamos de mixolídio. Ele vai sair da nota Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Temos aqui. Ele é uma escala maior, né, olha o intervalo aqui de um tom. E a característica desse grau é a seguinte. É o único que é maior, né, o Jônio e o Lídio são maiores. Porém, Jônio e Lídio são maiores com sétima maior. Estaria aqui. No caso do Sol, tá aqui, ó. Aqui gera o intervalo do trítulo. Então, gera uma escala que a gente chama de dominante, assim como o acorde também é chamado de dominante. É uma escala maior, com sétima maior. Desculpa. É uma escala maior, com sétima menor, que vai gerar um acorde maior, com sétima menor. Então, eu tenho aqui só um acorde de Sol maior. E agora um acorde de Sol maior, com sétima menor. Sétima e nona. Vamos para o sexto grau. Esse sexto grau nós chamamos de eólio. Vai sair da nota Lá. Do, ré, mi, fá, sol, lá. É uma escala menor, por consequência vai gerar um acorde menor. É uma escala menor natural, que a gente chama, que é o relativo menor do primeiro grau, do jônio, né. Podemos montar aqui um acorde menor com sétima. Menor com sétima e décima primeira. Geralmente é o grau que a gente troca pelo primeiro, quando você quer inverter a sensação da música, né. A música pode começar com uma pegada mais alegre, e você troca esse primeiro grau pelo sexto grau, e você inverte completamente a sensação da música, né. Então temos o primeiro grau, que é o jônio, e o relativo menor dele, que é o eólio. No caso do Dó, é o Lá. E vamos para o último grau, que é o lócrio. É o sétimo grau do campo harmônico de Dó. Vai sair da nota Si. Temos aqui, então, inicialmente um acorde menor, né, intervalo de um Dó e meio entre tônica e terça. A escala completa. Agora essa escala tem uma peculiaridade. Você vai reparar aqui que logo de cara, ela tem uma segunda menor, que é o mesmo intervalo do frígio. Só que além da segunda menor, ela tem uma quinta, que a gente chama de diminuta, como eu falei para vocês agora há pouco, né. Então é a característica do módulo. É menor, assim como outros, tem a segunda bemol, ou nona bemol, assim como o frígio. Porém, é o único que tem a quinta diminuta. Então, se eu fosse montar o acorde menor, mais simples possível, não seria nem somente o Si menor. Porque num acorde simples, que é formado por três notas, tônica, tia, si e quinta, eu precisaria mexer já na quinta, que está na escala e está na tríade. No caso, está aqui, ó, Fá sustenido. Não pode ser Fá sustenido, tem que ser Fá. Então esse é um acorde menor, com quinta bemol. E eu inserindo uma sétima, vai ser menor essa sétima, né. Está aqui, deixa eu ver. Sétima menor. E no meu acorde vai ficar aqui, ó. A sétima menor está aqui, ó. E esse acorde a gente vai chamar ali de meio diminuto. É um acorde onde temos tônica, quinta diminuta, sétima menor e terça menor. Está certo? Eu vou tocar então para vocês os acordes relacionados a cada um dos modos gregos. Fazendo só um link breve, né, com o campo harmônico, com a harmonia, se eu fizer qualquer progressão usando esses acordes, eu posso, é, simultaneamente pensar em usar essas escalas que a gente fez aqui agora, né. Dojônio, redórico, mifrígio, que vai casar perfeitamente. Então tá, agora é o seguinte. Dojônio, redórico, mifrígio, falídeo, solmixolídeo, laeólio e silóquio formam uma escala só. Dojônio e redórico se equivalem. Ambas possuem as mesmas notas. O que a gente ganha é abranger mais o braço do instrumento. Você pode trabalhar numa região mais grave, ou numa região mais aguda, ou também pensar que você, pelo fato de trocar as notas de ordem, pode acabar obtendo uma digitação diferente, ou por consequência, vai refletir diretamente no teu fraseado e nas ideias que você pode criar de líquidos ou frases. Mas vocês têm as mesmas notas. Você não tá fazendo absolutamente nada de inovador. Então se eu tenho uma harmonia que tem, vai, dó, dó maior e ré menor, e menor também, vai. Então se eu tenho essa harmonia, eu tô no campo harmonico de dó. Se eu resolver querer improvisar usando o desenho do dó jônio, tá certo? Se eu quiser improvisar usando o redórico, tá certo? Se eu quiser improvisar usando o mi frígio, tá certo? E por aí vai. Eu não preciso necessariamente usar o dó jônio, o desenho do dó jônio, enquanto eu estiver fazendo a escala, o acorde de dó maior. Lembrando que as notas do redórico e do dó jônio são as mesmas. Então eu posso fazer redórico aqui, eu posso fazer mi frígio, falídeo, sol mixolídeo, lá e óleo e siló. Sempre vai encaixar. E da mesma forma, nesse acorde. Dó jônio, redórico, mi frígio e por aí vai. As notas são as mesmas, tá certo? Como eu falei agora há pouco, o que a gente ganha é o braço inteiro pra você trabalhar e visualizar e criar em cima disso. Então, isso também tá no conceito de escala maior, né? Os modos gregos, sendo vistos dessa forma, constituem uma escala só, que é a escala maior. Dó jônio é a escala maior de dó. Redórico tá na escala maior de dó. Mi frígio tá na escala maior de dó e por aí vai. Tá bom? Agora a coisa vai mudar um pouquinho. A gente precisa começar a entender o porquê de separar essas escalas. O porquê que existe jônio, o porquê que existe dórico, frígio, mídeo e mixolídeo. E óleo e logo. É interessante que vocês, acima de qualquer coisa, percebam a diferença do som dessas escalas. E pra ajudar nesse processo, eu tenho uma dica simples. A gente já sabe que cada uma dessas escalas gera um acorde específico, certo? O jônio vai gerar um acorde maior, o dórico um acorde menor e assim vai. O que eu vou fazer agora é tocar todas as escalas saindo do mesmo tom. Eu vou tocar dó jônio, eu vou tocar dó dórico, dó frígio, dó lídeo, dó mixolídeo, dó e óleo e dó alócrio. Então presta atenção na diferença do som. Dó jônio. Dó dó dórico. Dó frígio. Dó lídeo. Dó mixolídeo. Dó mixolídeo. Dó e óleo. E o dó lídeo. E o dó lídeo. Dó lídeo. Dó lídeo. Então vocês perceberam como eu toquei uma escala logo depois da outra, Eu dei uma acentuada na tônica para limpar o som da escala anterior Mas não muito, porque tocando o dó dórico Logo depois do dó frígio O seu ouvido imediatamente consegue perceber a diferença De repente, pela falta de prática Você não consiga já identificar Ah, mudou a nona, mudou a terça e tal Mas você percebe que existe uma diferença E a prática, em usar essas escalas Junto com seus respectivos acordes As harmonias adequadas Vai fazer com que o seu ouvido cada vez mais identifique essas diferenças E esse é o objetivo principal Usar muito para educar o seu ouvido Para fazer ele identificar isso Eu vou fazer o seguinte Eu criei aqui algumas bases simples Com dois, três acordes Com acordes respectivos a campos harmônicos sempre em dó Como assim? Eu criei uma progressão, por exemplo Dó Maior e Ré menor Então, sugerindo que a gente estaria em dó jônio Certo? E vou fazer um pouco a escala de dó jônio Para vocês perceberem o som da escala Dentro dessa harmonia Depois eu preparei Uma harmonia menor Só que detalhe Saindo do dó também Eu estou fazendo dó menor E seria aqui a sexta maior no acorde E o fá maior com sétimo Sugerindo que a gente esteja no campo harmônico de dó dó Então, esse dó não é mais jônio Ele é dó órico Então, vai estar parecendo com esse exemplo que eu dei para vocês agora há pouco De fazer dó jônio, dó dó órico, dó frígio Porém, agora a gente vai ter uma base harmônica junto Então, vai ficar mais fácil ainda de vocês perceberem a diferença das escalas Então, faz essa conta quando você estiver fazendo esse treino em casa Crie alguma coisa em dó jônio Crie alguma coisa em dó dó órico Em dó frígio, dó lídio, dó mixolídio, dó óleo e dó lógico O campo harmônico vai estar sempre se deslocando Se eu estou no campo harmônico de dó jônio Dó jônio, já matou Se eu estou em dó dó rico O jônio já não está mais em dó O jônio se deslocou Ele foi para si bemol Se eu estou no campo harmônico de dó frígio Eu estou em lá bemol agora E por aí vai Tá bom? Vocês podem usar isso para se localizar de mais alguma maneira Ao invés de você pensar só aqui em um desenho Você pode vir para o jônio Ou para o mixolídio, enfim Nunca fica preso somente a um formato Nos exemplos que eu vou dar agora Eu vou partir do formato em questão Para vocês visualizarem e ouvirem Vai visualizar o formato que eu estou fazendo E vai ouvir o som da escala junto com a harmonia Mas depois da hora que você estiver estudando em casa Você tem que explorar obrigatoriamente o braço da guitarra Tá bom? Vamos lá Vou começar a dar alguns exemplos para vocês Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Ela contém mais E aí 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 Bom, acho que deu pra ter uma ideia um pouco melhor de como a gente pode explorar isso, né? Eu escolhi um estilo aqui, mas o estilo independe. Toda música tem uma tonalidade e assim que você descobre essa tonalidade, analisando a harmonia da música, você pode aplicar todos esses conceitos. A dica que eu dou pra vocês é, se você tá começando isso agora, a decorar os modos e os formatos e tal, se dedica isoladamente a cada um deles. Pra quem não sabe nada, é difícil você sair decorando tudo. Eu demorei um tempo pra conseguir assimilar e na verdade eu demorei um tempão pra entender o que era aquilo. Um dia eu tava na casa de um amigo meu, que já era guitarrista já há alguns anos, eu tava começando e eu não tinha nenhuma informação. Ele jogou as folhas na minha frente e falou, olha, decora isso daí. Demorou um tempo pra entender a conexão dos formatos, que um era complemento do outro e eles se encaixavam literalmente como um quebra-cabeça. E depois demorou mais um tanto de tempo pra eu entender como aplicar isso dentro de uma tonalidade, né? Que não bastava a música ser menor e eu sair usando um dólico. Às vezes a música era menor, mas ela tinha uma estrutura de e-óleo, né? Então vocês tem que prestar muita atenção na harmonia da música pra identificar isso. Em termos de pentatônica, existem possibilidades mais fáceis de você usar pentatônica, né? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho a pentatônica menor dentro dos modos menores. Tem as notas da pentatônica menor dentro do dólico, do frígio e do e-óleo. Então a chance de você errar de uma maneira grotesca usando só a pentatônica é menor, porque as possibilidades são maiores. Já modos gregos, a gente tem que ter uma percepção um pouco maior, porque às vezes é uma nota que difere um modo do outro. No caso do mixolídio pro jônio é só uma sétima, que no mixolídio é menor e no jônio é maior. Do lídio pro jônio é uma quarta. Então se você sai tocando muito rápido em cima de uma harmonia que você simplesmente achou que era alguma coisa, você às vezes pode passar tão rápido pela nota que é a característica do modo e a que vai realmente fazer tudo se encaixar, que você vai perceber. Então toca com calma, perceba o som de cada nota dentro daquela estrutura harmônica. Se você tem um acorde só, um lá menor, só isso aqui, ó. Se você usar dólico, frígio ou e-óleo, tudo vai se encaixar. Mas, cara, dificilmente uma música é composta por um acorde só ou por dois acordes. Muitas vezes, a maioria das vezes tem mais do que isso. Aqui eu já tenho uma possibilidade mais restrita, né? Eu poderia pensar nesse lá menor como sendo dólico, porque o sol maior aqui tá sendo o jônio. Ou eu poderia pensar nesse lá como sendo e-óleo e esse sol como mixolido. Então as possibilidades diminuíram bastante. Por consequência, se eu tivesse mais um acorde nessa harmonia, eu ia restringir mais. Por exemplo... O fato de eu ter colocado esse Fá aqui já diminuiu minhas possibilidades, né? Eu teria então aqui Fá e-óleo, Sol mixolido e Fá lírio, né? Isso aqui não poderia mais ser dólico, porque se isso é dólico, ok, isso é jônio. Mas eu não tenho Fá no campo harmônico de Sol, eu teria Fá sustenido, né? Então, ou Fá sustenido e meio diminuto, ou uma inversão do Ré. O Fá mesmo eu não tenho. Então presta muita atenção na harmonia, porque ela vai dizer exatamente o que você pode ou não usar. Óbvio que vai ter situações em que a música tem modulação. O que é modulação? Mudar de tom. Então, se você fez uma análise e conseguiu identificar o tom da música e em que ponto existe essa modulação, você modula junto na melodia. Aí a coisa vai ficar mais interessante. Eu vou gravar em breve um vídeo falando mais especificamente de pentatônica, do que é pentatônica e algumas aplicações para ela, pentamaior, menor, dominante, algumas variações de pentamaior. E depois eu quero gravar também um vídeo falando de escalas exóticas, né? A gente pode falar também de campo harmônico menor harmônico, menor melódico, escala diminuta, escala de tom inteiro, escala dominante diminuta. Enfim, uma variedade de escalas que vão aumentar e bastante o leque de opções para a gente improvisar e criar melodia, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês um pouco. Eu tenho certeza que tem mais assuntos e dúvidas relacionados a isso. É um assunto que, como eu falei, não é muito complicado, mas exige aí uma dedicação de vocês. Então, estudem os formatos, percebam a conexão de um formato com o outro, como eu falei lá atrás, do algeônio, redórico e tal, tal, tal. E depois, executem os formatos no mesmo tom para perceber o som das escalas. O som das escalas é diretamente ligado ao som dos acordes. Então, tudo faz parte. Perceber o som das escalas e perceber o som dos acordes. Vocês vão educando o ouvido de vocês. E cada vez que aparecer alguma coisa que tenha relação com o que vocês já fizeram e já ouviram, vocês imediatamente já vão conseguir identificar. Se vocês ouvem com frequência uma harmonia, um blues, né? Você ouve isso daqui. Quer coisa mais manjada do que isso? É um blues, blues rock, enfim, tanto faz. Então, para você que já está acostumado a ouvir, imediatamente você já sabe o que usar, né? Em termos de escala, você já consegue diferenciar isso com um blues. Então, tem outras situações harmônicas que de ouvir você também vai conseguir diferenciar situações onde você sabe que você vai usar um eóleo no lugar do endólico. Por exemplo... A soma dos acordes acaba levando o seu ouvido e te dando todas as dicas que você precisa para saber quais escalas usar. Tá certo? Então, estudem bastante, estudem com calma, estudem com metrônomo, estudem com atenção. Tá bom? A coisa é muito mais simples do que vocês imaginam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode postar as perguntas aqui no próprio YouTube. Eu estou sempre verificando todas elas, todas as observações que as pessoas postam e com o maior prazer eu vou tentar ajudar postando uma resposta para a questão que vocês tiverem dúvida. Se tiverem dúvida também e vontade de que eu grave algum vídeo abordando algum assunto específico, falando de qualquer coisa que tenha a ver com o nosso universo da Itá, fica à vontade também para deixar a sua sugestão aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Em breve eu vou estar gravando outros. Confiram os vídeos que eu já tenho gravado aqui e postado no Turbo Guitar. E os vídeos que eu também tenho no canal Cleber Oliveira, que é youtube.com.br. Lá eu basicamente toco meus improvisos e toco músicas de composição própria. É óbvio que lá vocês vão ver aplicado todos esses conceitos e essas ideias que eu falei aqui e muito mais coisas que eu também vou estar postando em breve. Confiram aí também o canal da Hurricane, que são as guitarras que eu uso, youtube.com.br hurricaneandmorris. Aqui no próprio canal do Turbo Guitar, se vocês forem na página principal, tem lá o link que vai mandar vocês direto para esses canais. Se inscrevam no canal, porque toda vez que eu fizer alguma coisa nova e colocar aqui vocês de imediato já vão ficar sabendo. Bom, acho que é isso. Tá bom? Mais uma vez eu agradeço para vocês por terem assistido o vídeo. Espero que eu tenha ajudado e espero continuar ajudando vocês nos vídeos que eu vou postar futuramente. Tá certo? Boa sorte para vocês. Paz. E tem uma coisa. Não desliga não. Eu vou dar uma dica muito importante para vocês na sequência. Sei que vocês vão gostar. Abraço para todo mundo aí. Bom, estou de volta aqui. E nesse vídeo, que também é um vídeo didático, eu vou ensinar para vocês algo um pouco diferente do que eu venho fazendo até agora. Eu vou passar para vocês a receita de um drink. Um drink à base de cerveja. Para você que procura uma desculpa para beber, está um calorão aí. E com certeza vocês vão gostar. Eu não posso gravar esse vídeo sem antes dar os créditos à minha irmã, Cíntia, que me ensinou a fazer esse drink. E se eu não dou esses créditos, ela me escalpela depois. Então vamos lá. Esse drink, o nome dele é Michelada. Simples, rápido e uma delícia. Os ingredientes são limão, sal, pimenta, copo e a clave, cerveja. Vamos começar então. Ah, gelo. Bastante gelo. Nesse copo, eu já deixei o suco de um limão, prontinho, para adiantar a minha vida, com uma colherzinha de chá de sal. E nós vamos começar fazendo o seguinte. Nesse pires, eu vou colocar um pouco de sal em volta. vou colocar o sal na borda do copo assim, vou aproveitar esse suco de um limão que já está pronto. Aqui, eu molho o dedo, passo assim em volta. Aqui. Tiro o excesso. Agora eu pego aqui e coloco o sal no copo. Aqui. separei aqui três pedrinhas de gelo, pode ser mais ou menos, e agora vamos usar pimenta. Essa pimenta que eu estou usando é aquelas pimentas do mercado mesmo. Ela não é muito forte. O quanto você vai colocar dela depende do quanto você gosta de pimenta e o tanto que ela é forte. Essa daqui não é muito forte. Dá para colocar aqui umas cinco, dez gotinhas. Eu gosto de pimenta. Dou uma mexidinha aqui. Certo? E por último vem a cerveja. Sua preferência. Mais gelada possível. Aqui. você pode colocar sem medo porque não vai fazer aquela espuma habitual de quando você coloca só cerveja no copo, né, tá vendo? A espuma ela some rave porque o que acontece é o seguinte, devido aos produtos do limão, pimenta e o sal, existe uma... na verdade eu não faço ideia do porquê que não faz espuma, eu estava tentando inventar alguma coisa aqui. Não faz espuma, pode ir. Olha lá, já desceu, completo, e está pronto. Sua michelada. Cerveja, sal, limão, pimenta, copo. Nossa, é bom demais. Pimenta com limão. cara, faz e bebe. Agora, te falo uma coisa importante, se você é menor de idade, não bebe. Se você vai dirigir, não bebe. Se você bebeu, não dirige. Agora, se você não é nada disso, se você já é maior, não vai dirigir nem nada, bebe até sair sangue do ouvido, até o caminhão do lixeiro te levar e até você chorar com isso, porque é uma delícia. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri